Toda essa hipocrisia Nos persegue todo dia Pessoas com rotinas inumanas São compradas por um preço de banana Mas nós temos que lutar Não devemos abaixar nossa cabeça Nós devemos nos amar Pra livrar que qualquer mal nos aconteça Pois o reggae é a arma Que você deve usar com certeza E mandar uma rajada de amor Pra dentro da cabeça Do irmão Do cidadão Do irmão E do cidadão O inimigo quer roubar a sua alegria E suga a sua força dia a dia Escravos de uma vida de bacana Nem o ouro nem a prata não me engana Mas nós temos que lutar Não devemos abaixar nossa cabeça Não, não Nós devemos nos armar Pra livrar que qualquer mal nos aconteça Pois o reggae é a arma Que você deve usar com certeza E mandar uma rajada de amor Pra dentro da cabeça Do irmão Do cidadão Do irmão E do cidadão E do cidadão Do cidadão Do cidadão Do cidadão Mas nós temos que lutar Não devemos abaixar nossa cabeça Não, não, nós devemos nos armar Pra livrar que qualquer mal nos aconteça Pois o reggae é a arma que você deve usar Com certeza E mandar uma rajada de amor pra dentro da cabeça Do irmão Do cidadão Do irmão E do cidadão Do irmão Do cidadão Do irmão E do cidadão 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 Do cidadão